Música Oi, e aí? O Estação Cultura tá no ar. No programa de hoje eu converso com o ator Nando Ramos sobre a curta temporada da peça infantil Animais em Perigo. Também vamos falar com o músico e professor Cesar Aldi sobre o livro Raiz de Pedra e Cheiro de Vida, uma breve história do som dos anos 80. E a música do Estação Dessa Quinta fica por conta da banda Pata de Elefante que participa amanhã do show Os Últimos Românticos do Sul do Mundo. Depois de apresentações virtuais nos últimos tempos, a montagem infantil Animais em Perigo volta aos palcos de Porto Alegre em curtíssima temporada de amanhã domingo. Eu converso agora por Skype com o ator, diretor e produtor do espetáculo Nando Ramos. Oi, Nando, tudo bem? Conta pra gente, professor Jacques Zahir tá pronto pra voltar aos palcos e ensinar sobre ecologia pras crianças ainda? Olá, olá Patrícia, tudo bem? É, professor Jacques, depois de uma série presenciais de dois anos de pandemia, né? Agora estamos de volta aí com todo o gás pra voltar aos palcos, finalmente, que é oriundos do palco que a peça foi criada, né? Muitas escolas, muito ginásio, muitas feiras. E aí, nesses últimos dois anos, muito virtual, né? São espaços muito pequenos atuar na frente da câmera, assim. Mas foram bons tempos. Agora estamos com tudo aí pra voltar nessa curta temporada aí. A gente espera uma boa presença de público aqui, deve estar com saudade do professor Jacques. Sim, Nando, e são 15 anos de apresentação, né? E os temas continuam bem atuais, né? O que é que tu aprendeu, assim, e conseguiu ensinar pras crianças nesse tempo virtual? E agora, enfim, de volta ao presencial, como é que vai ser? Ah, pois então. O virtual também nos permitiu chegar a outros públicos, né? A gente fez uma... Ganhamos um edital bem grande, que percorreu todos os municípios do litoral gaúcho. E ainda com a pandemia em alta, então a gente não... Não podemos fazer as apresentações presenciais, né? Então tivemos que gravar ao vivo em cada município, dirigido principalmente ao pessoal do município, mas é claro que passava aí pra todo mundo, no Facebook e no YouTube. Estão lá, inclusive, gravados nas páginas do pequeno grupo de teatro 35 anos. Então ali a gente aprendeu a lidar com a comunidade de cada município, né? Pois a gente promovia debates a cada final de apresentação. Com o pessoal da... Oi, Nando, a gente não está te ouvindo. Vamos ver se a gente recupera aqui. Oi, eu não sei o que houve. Pra mim aqui está bom. Ah, está bom. Agora te ouvimos de novo. Então... Então a gente participou desse edital com... Oi, Nando, eu acho que tu está escondendo em cima do microfone. Será que não? Só que deu um cortezinho. Agora sim. Agora te ouvir. Então é isso. Nos 15 municípios a gente promoveu debates com o pessoal da prefeitura, com o pessoal de ambientalistas, com professores e sindicalistas e tal. E foi muito proveitoso, né? Porque a gente viu muito retorno, as pessoas muito interessadas em debater o descarte de lixo, o que é feito pelo meio ambiente em cada município. Vimos que os municípios estão, sim, com bastante dedicação nessa área. Uma coisa que preocupa muito as administrações municipais. Foi muito gratificante isso. E agora, com a pandemia ainda não encerrada, mas já... O bacana é que pode ser uma instrução bem divertida, né, Nando? Ator, diretor, produtor Nando Ramos, Animais em Perigo. Eu vou dar o serviço aqui para as pessoas se organizarem e levarem suas crianças, que é peça para a família toda. Amanhã, às 15h, sábado e domingo, às 16h, na sala Carlos Carvalho, da Casa de Cultura Mário Quintana, lá na Andrada 736. Nando, obrigada aqui por atender o nosso chamado e sucesso para ti. Obrigado, sucesso aí, Patrícia. Até mais. Valeu. Amanhã, no Opinião, Vander Vilner, Frank Jorge, Gustavo Kalle e Pata de Elefante fazem os shows últimos românticos do sul do mundo. E hoje, o Daniel Mosman, o Gabriel Guedes e o Reinaldo Milhavaca, da Pata de Elefante, estão aqui no estúdio e tocam música para a gente agora. Depois do intervalo, eu converso com eles. Vamos de som? E aí Tchau, tchau. 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 Valeu, pata de elefante. Daqui a pouco a gente conversa. A história de dois grupos gaúchos que marcaram o cenário instrumental é contada no livro Raiz de Pedra e Cheiro de Vida, uma breve história do som dos anos 80, do músico e professor César Araldi, com quem eu converso agora sobre essa obra da editora Bestiário. Bem-vindo, César. Como é que tu organizou essa história? Tu participou da história? Tu és o baterista do Raiz de Pedra. Então, como é que é essa história desses grupos, desses amigos, a tua história também? Tudo bem? Tudo certo. Legal, vamos lá. Não, é o seguinte, as pessoas falavam comigo, cara, eu sei que tu gosta muito de história, tu lê muito, tu tem que escrever, tu fez o curso até, mas tu não pode escrever, escreve a história do grupo. E eu ficava com aquilo na cabeça, bom, vou fazer. Até que um dia eu fui fazer o mestrado, eu falei, pô, eu vou fazer um link aí e vou escrever a história, né? Aproveitei que eu me perguntava sobre a gravadora Izaec também, eu falei, pô, eu vou fazer a história da gravadora Izaec dos anos 80, o Raiz de Pedra e o Cheiro de Vida, que eram as duas bandas que estavam assim, sempre juntas, né? Nos anos 80. Ou seja, foi um start, que daí eu resolvi, baixei a cabeça e escrevi o livro. Falei a história dos dois grupos, né? E dos anos 80 também, do cenário. E logo, logo está aí. Bom, César, quando as bandas surgiram, já havia um cenário de música instrumental, de mais fusão para o maior público no Brasil, com o terço, sei lá, com a cor do som. Vem um pouco, né, essa esteira, tu consegue nortear isso, assim, ou isso é a voz da minha cabeça? Sim, não, a gente já escutava, por exemplo, era muito influenciado pelo Hermito Pascoal, Egberto Desmondes, tinha uma banda bacamate de Niterói no Rio, estava fervilhando, na verdade, tudo estava acontecendo, né? Em todos os estilos. Olha, e a gente ouvia, tanto o raiz como o cheiro, ouvia muito o som dos ingleses, americanos, né? Aquela coisa de laboratório. Então, influenciou toda uma geração, o pessoal se trancava numa garagem, numa sala de estúdio, ficavam ensaiando e criando, criando, sem muita informação, né? Na época do LP ainda, escutava e ia ser criatividade, mas foi uma influência grande de todos eles. Acho que para a gente também o Hermito, que era, como a gente vê que o Hermito Pascoal viajava pelo mundo inteiro tocando, o Egberto Desmondes também, né? Então, a gente, pô, a gente quer chegar lá, aquela coisa, né? Do jovem que quer seguir essa linha, né? É isso. Sim, de fato, vocês ganharam, né? Viajaram. No fim, a gente, os caras do cheiro foram, eles foram para o Rio de Janeiro, em 88, 86, e a gente pegou um navio cargueiro, em 88, e foi para a Alemanha. Trabalhando no navio, entendeu? Não teve como voltar, a gente ficou lá. Deu esse jeito, né? E a história das gravadoras, então, entram junto, elas se mesclam, a história do raiz e do cheiro? Sim, porque a gravadora e o Egberto, o Raiz gravou primeiro o LP na Isaec, e o Cheiro de Vida frequentava mais a Egberto, né? Então, e as duas bandas, eles também trabalhavam na Isaec, fazendo o jingle, tocando, e nós na Egberto. Então, eram as duas gravadoras da época que estavam no movimento, no cenário de Porto Alegre, entendeu? E o som da Raiz e do Cheiro, como é que se desenvolveu, como é que influenciou novas gerações? Até imagino que possa ter influenciado a pata, né, de alguma maneira. É, o estilo do Raiz era um laboratório total, e a gente, assim, o que fazia, deixava rolar o que estava tendo no ensaio, trabalhava uma música, às vezes, uma semana, até ficar, todo mundo gostar, ficar legal. E o Cheiro era mais, era mais fanqueado o som deles, e mais virtuosos, excelentes músicos. Então, a gente ia olhar os caras, eles iam olhar a gente, então, era aquela coisa, eu acredito que foi aquela concorrência super saudável, entendeu? que o Cheiro fazia uma coisa, teatro, show, não, vão fazer também. Então, a gente fazia, eles, não, vão fazer também, todas as bandas foram crescendo. Até que foi uma coincidência, que no final dos anos 80, tanto o circuito emocional, que é do Alegre Corrêa, tinha o Alitude Funcho, todas essas bandas, nos anos 80, todo mundo largou fora, não sei o que aconteceu, acho que foi uma crise econômica mesmo, e eles foram para o Rio, a gente foi para a Alemanha, o Alegre foi para a Alça, essas coisas, foi isso que aconteceu. E você revisitou, então, as suas memórias, as anotações dos seus amigos? Uma pesquisa, eu fui pesquisando, e outra coisa mais legal, é que eu fui falando com vários músicos e escritores, o pessoal que está aqui em Porto Alegre, e curiosidades que eu tinha, o que aconteceu, como é que surgiu a Izaeque, como é que a Eger, o Renato Alcha, que era filho do Egon Alcha, o pai dele é um engenheiro, ele criou a Eger, e o pessoal da Izaeque também, eu sabia que era dos luteranos ali, mas ninguém sabia direito o que era, daí eu fui pesquisar, daí eu fui encontrando muita coisa bacana, e o pessoal do Cheiro de Vida, eu fui falar com eles, pessoalmente, eles me contaram a história, então, é uma pesquisa muito assim, tete a tete, conversando, ou seja, o livro é um livro de história, porque eu vi que, para as gerações que querem pesquisar, tem muito material ali, entendeu? Por isso, eu tive dificuldade, eu falei, vou ter que garimpar, e foi o que eu fiz, garimpando história, falando com os caras, e é bacana isso aí, que eu peguei uma lista de artistas, que eu já toquei, guitarrista, batera, todo mundo, e botei no livro, ou seja, é um livro de história, para o futuro, se eu não fizesse, por exemplo, esquecer, ia ficar por isso mesmo, então, essa parte é bacana. Muito bem, Cesar Alde, músico, professor, são 146 páginas, já disponíveis, para a pré-venda, em pré-venda, na editora Bestiário, Raiz de Pedra, Cheiro de Vida, uma breve história, do som dos anos 80, muito obrigada, e sucesso para ti. Eu que agradeço. É disponível a partir do dia 27, 27 vai chegar da editora, a editora Bestiário, o Roberto Primo, ainda bem que ele está apoiando, esse projeto, eu agradeço. Então está certo, obrigada Cesar. Obrigado a todos, obrigado. O Estação Cultura, faz agora um pequeno intervalo, e volta em seguida, com a música, do Pata de Elefante, logo depois do Converso, com o Daniel Mosman, com o Gabriel Guedes, e com o Renato Milha Varkan. Só um instante. Estação Cultura está de volta para falar de artes visuais. A gaúcha Fabiane Langona é conhecida por sua carreira nacional com quadrinhos e cartuns. Ela apresenta a primeira exposição individual, Tempo de Mais Até Domingo, na Calafia Arte História. Eu sou totalmente autodidata no que se refere ao desenho e à pintura, ou qualquer técnica artística. Eu desenvolvi tudo muito de uma forma bem intuitiva. Como eu sou cartunista e trabalho diariamente em jornal, fazendo tiras, fazendo chaves, eu comecei a trabalhar nesses desenhos com a pintura, como uma forma de fugir um pouco dos prazos, das entregas. Nas 30 obras originais em densas camadas, coloridas, de acrílica sobre tela e papel, desenvolvidas nos últimos dois anos, Fabiane Langona tem diálogo marcado com o cartun, a cultura pop e a arte urbana. Nas criaturas, algo despudoradas, divertidas e desconcertantes, uma reflexão dos pequenos martírios do cotidiano consenso de humor. Então, assim, eu acho que a perturbação que eu trago através dos temas que eu utilizo nas minhas tiras, nas minhas chaves, eu acho que a perturbação vem através das pinturas de outra forma. As personagens, apesar de serem aparentemente infantis, simpáticas, elas também trazem um desconforto, elas são muito sanguinolentas. Minhas pinturas, elas não têm um objetivo. Quando eu começo, eu não sei o que vai ser, eu não faço rascunho, eu começo com uma ideia, daí transformo em outra, então eu vejo, ah, isso aqui pode ser isso. Não, daí no outro dia, não, acho que não pode mais ser isso, acho que de repente pode ser isso. Então, assim, há um espaço de criatividade que eu tenho. Uma das poucas mulheres a produzir para grandes veículos de comunicação do país, a gaúcha começou como assistente de redação da revista Médio em Brasil. Autora dos livros Algumas Mulheres do Mundo e Uma Patada com Carinho, seu mais recente lançamento individual é o fanzine A Mediocrização dos Afetos. Como uma mulher com o Guilherme do Fazer, eu gosto de tocar em temas que eu acho importantes na questão do nosso olhar, né? Sobre a maternidade, sobre o aborto, sobre a paternidade compulsória, digamos assim. E isso ainda gera muito incômodo, porque a parte do público que foi acostumada, por exemplo, com o humor do tipo, piadas de loira, burra, ou de coisas assim, e principalmente os homens, eles não estavam acostumados a ser ridicularizados, né? Então, assim, até hoje ainda causa um estranhamento. E aí Tchau, tchau. 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 A banda Pata de Elefante encerra amanhã no Opinião o show Os Últimos Românticos do Sul do Mundo. O espetáculo reúne artistas que levam ou levaram o rock gaúcho a todos os cantos. Bem-vindos, rapazes. Que baita baile amanhã, hein? Olha só. Pois é. Grande evento. Isso aí. Como é que vocês estão pensando amanhã? Como é que vocês vão se posicionar? Vamos assistir um pouquinho? Ou não dá tempo de assistir? A gente vai assistir tudo, porque a gente fecha a noite, então vamos ter tempo de assistir tudo. Tá, legal. Então como é que vocês estão vendo essa apresentação de amanhã? Porque vocês desde o começo deram um tempinho, voltam a se encontrar eventualmente, né? Então como é que vai ser? Ah, vai ser massa, porque é uma apresentação, é um evento em si, né? Ele reforça isso que a gente sempre teve de se juntar com o pessoal que compõe música, com voz normal, né? Tipo o Kali, o Vander e o Frank, quer dizer tipo, não, exatamente. Sim, que show. E a gente, apesar de ser instrumental, a gente faz rock, uma coisa mais simples, assim. Então vai ser bem massa. Foi a maneira que vocês encontraram, a opção de linguagem, né? Como é que vocês acham que aí a sonoridade passou, perpassou por esse tempo aí de estrada? Ah, eu acho que a gente envelheceu bem. Eu também acho. Embora não ache que envelheceram, né? Sim, não, envelhecemos, sem dúvida. O tempo passa pra todo mundo. É. Então a gente tá fazendo 20 anos de banda, né? Eu acho que é uma grande comemoração e é legal estar junto com esses artistas. E esse lance dos últimos românticos também é interessante, tem a ver com, né? Porque a gente é romântico, né? É, em vários sentidos e a gente se identifica com o pessoal lá. E é isso. Sim, é uma forma bonita de estar no mundo, ser romântico, não tenha dúvida. Exatamente. Bom, vocês também trocaram de formação e como é que, quando entra alguém, sai alguém, como é que continua, como é que dinamiza, né? O processo da banda, como é que entram as novas contribuições? Olha, sempre que a gente agregou alguém ou trocou alguém, foi pra melhorar. E a gente passou por uma fase de quinteto, de sexteto, agora voltamos a ser um trio. O Gustavo Telles, que era baterista, saiu, tem o Reinaldo. E a banda sobrevive e muda de acordo, mas eu acho que tudo que a gente fez, a gente curte, não diria que é muito melhor assim o assado. O que a gente faz é a gente ter orgulho e não sei se eu me expliquei bem, mas estamos aí até agora. E assim o tempo passa, as coisas acontecem. Isso é natural, né? O que a gente vai saber de vocês, de novidades? Tem planos de show, planos de novos trabalhos? Quais são os planos? O que é que vem aí? Como é que vocês estão conversando? Temos show amanhã, na opinião, com esse pessoal aí. Os Últimos Românticos do Sul do Mundo. Temos show Depois da Manhã em Florianópolis. Deve ter mais alguma coisa que eu não estou lembrando agora. Temos um disco pronto para ser lançado, faltando só masterizar. Olha, essa é uma novidade boa, para quando esse disco? Olha, boa pergunta. A gente tem um selo hoje em dia que se chama World House Music. Tem um Instagram lá que é Pata de Elefante Music. Por lá que a gente tem informado essas coisas. A gente não sabe quando ele vai sair, mas o fato é que ele está pronto. Então, só estamos esperando pelo pessoal da World House Music. Tá bom, então vamos cobrar, né? Isso aí. Aí o pessoal da World House. O pessoal encontra vocês nas redes sociais, nas melhores lojas do ramo. Isso aí, exatamente. Então, tá bem, então vamos dar o serviço completo. A Pata de Elefante amanhã faz o show Os Últimos Românticos do Sul do Mundo junto com o Vander, com o Frank Jorge, com o Gustavo Kali, no Opinião, nove e meia da noite. Opinião fica na José do Patrocínio, oito, três, quatro. E agora vocês vão fazer o último som para a gente. Já conseguiram trocar os instrumentos? Tudo certinho? Ninguém não trocou o baixo pela guitarra, só trocaram o... com outra marcação. Muito bem, então o Citação Cultura de hoje fica por aqui. A gente tem um novo encontro amanhã às seis da tarde com reapresentação às dez da noite. Fique agora com mais uma música da Banda Pata de Elefante. Tchau, beijo, até amanhã. Se cuide! Tchau, beijo, 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 Tchau, beijo,